fala rapaziada tamo aí começando aí né mais uma fase agora do triciclo mistério né refazendo a frente dele tô aqui agora fazendo os espaçadores aqui da da suspensão aqui eu gosto de fazer em alumínio tá aí eu botei as arruelas para poder tirar a medida e fazer também os espaçadores aqui na ponta de alumínio para ficar bacana né até as buchas depois eu vou tirar vou mostrar que eu faço também bucha para os amortecedores de alumínio enfim uma bucha de um lado e outra do outro então já tirei a medida aqui e estou fazendo ali ó não sei deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar o funcionamento aqui não sei se vocês vão conseguir ver aí deixa eu dar uma virada aqui no celular para ver se vocês vêm a suspensão trabalhando com esse amortecedor e quando eu faço a força ele acaba balançando deixa eu ver se de frente aqui fica melhor que é um amortecedor que ele trabalha legal depois eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aí deixa deixa raquel chegar aqui aí eu faço mostra pra vocês então rapaziada eu tô aqui no torno tá fazendo aqui os espaçadores espaçadores aqui aonde eu vou diminuir isso aqui eu já tenho a medida tá a medida que eu quero é essa aqui bom então vou tirando material aqui até chegar lá né devagarzinho sempre eu não gosto de tirar muito material de uma vez só bom então eu vou aqui na paciência tartaruguinha porque eu prefiro fazer com segurança esse torno aqui é um torninho de bancada né rapaziada não é um torno para serviço pesado então tem que que vim na paciência aqui tirando um pouquinho de material de cada vez até chegar lá no tamanho que eu quero como eu tô fazendo de alumínio é um material mais leve mas macio então dá pra fazer rapidinho eu vou preparar aqui essas peças e vou mostrando para vocês aí como é que tá ficando a nova suspensão do mistério e porque que eu tô fazendo esses espaçadores novos porque mudou né eu usava três amortecedores e agora são só dois não acompanhar rapaziada aqui eu vou deixar um pouquinho a mais de material para poder depois fazer aquele ajuste se precisar e aí e aí e aí e aí Então é isso aí rapaziada, o espaçador é esse aqui, vou fazer o outro Para poder lançar ele aqui, beleza? Aqui tem mais arruela, aqui tem mais arruela do lado de cá do que de cá Porque eu botei duas a mais do lado de lá, então uma daqui tem que passar para cá Então tá quase isso, ainda vou ter que tirar um pouquinho desse material aqui Vamos fazendo e vamos ver como é que vai ficando aí, valeu! Então tá aqui rapaziada, duas pecinhas de alumínio Bacaninha, do mesmo tamanho E vou colocar aqui, para a gente ver como é que fica esse acabamento aí São coisas assim rapaziada, que é detalhes que eu faço no meu triciclo, tá? E eu faço no triciclo de cliente Claro, né? Se o cliente quiser, dentro do orçamento Porque vocês que trabalham com torno, né? Sabe o custo que seria para você fazer esses espaçadores de alumínio Então aqui são um, dois, três espaçadores Um, dois, três espaçadores Mais dois calços do amortecedor Dois, quatro, seis e oito Então se tiver alguém que seja torneiro que está assistindo esse vídeo Eu não tenho referência de valores Mas se vocês puderem me dar uma ideia Quanto vocês cobrariam só para fazer esse trabalhinho aqui de alumínio Até para quem segue o canal também ficar por dentro, né? Dos valores que tem Porque às vezes o pessoal que está assistindo o vídeo fala assim Pô, cara, faz assim, faz assim, faz assim Mas eu trabalho em cima de orçamento Então cada triciclo que eu trabalho tem um orçamento E o mistério aqui é um triciclo sem orçamento, né? Porque a mão de obra do mistério para mim sai muito barata Porque eu conheço o cara que está fazendo Então tem esse diferencial Por isso que no mistério acabo fazendo muita coisa Mas vamos lá, vamos montar aqui Então acabei de colocar aqui, ó Os espaçadores de cima E aqui onde vocês estão vendo aqui, ó São as buchinhas do amortecedor Então em cima está pronto Agora eu vou fazer o de baixo aqui Então tá aí, rapaziada Mais uma etapa, né? Da reconstrução da frente do mistério Já está com os espaçadores lá certinho E aqui também já com os espaçadores Aí dá um acabamento mais bacana, né? E está indo, está indo Não tem mais o que mostrar para vocês Só queria mostrar mesmo Fazendo os espaçadores aí Como vocês viram lá no vídeo anterior Para-choque traseiro ali está pronto E vou fazer agora o suporte das lanternas É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Não deixa de comentar Teve gente aí que perguntou da gente, né? O que acontece, rapaziada? Foi mais susto e prejuízo material Que já estamos aí consertando Agora fico alerta Serra Subiu, desceu Principalmente Mesmo se estivesse em chuva Com o chão molhado Vai devagar, rapaziada Porque depois que você perde a traseira de um carro Às vezes você consegue recuperar Agora de triciclo Perdeu a traseira Sem espaço Não vai conseguir recuperar Não tem o que fazer Fui Entrei, subiu O barranco E bati numa pedra Eu vou botar aqui Na curva Aonde eu bati E vocês vão ver Que não era uma curva fechada E Aconteceu Né? É uma coisa muito doida Estava a 60 km por hora Inexplicável Mas é muito rápido Eu escorreguei Virei E fui reto Valeu, rapaziada Vou mostrar agora Na sequência A curva que eu Bati com o triciclo Subindo a serra Era 55 km É, 55 Foi nessa curva aqui Pô, não tem como eu rodar nessa curva Não tem Não tem como eu rodar nessa curva Aqui A pedra é aquela ali Batemos nessa pedra aí Não tem como eu rodar nessa curva Riquel Custos